Olá amigos, mais um trabalho aqui, se trata de um violão de geógia, olha só galera, arrancou o cavalete, parece que ela está toda solta, o dono tem um apreço muito grande por esse violão, então nós vamos trocar o tampo desse violão. E aí 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 Colado aqui galera Alinhado Coloquei os preguinhos ali para ele não movimentar e sair do lugar Está todo alinhado com o fundo Agora falta a gente frezar aqui e tirar os excessos E depois fazer a frezagem para instalar o filete Parando aqui galera para fazer a colagem agora da escala O tampo já está no lugar aí O tampo está no lugar Vamos agora colar a escala O tampo já está no lugar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL